O que você pretendia, Diego? Não, 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 dá licença que eu vou falar, vim aqui, agora não vou falar, não estão na minha frente? Vamos lá. Por que vocês estão bando de urubu aqui? Diego Alemão, protagonista de polêmicas históricas, se envolvendo numa polêmica porque foi preso esses tempos atrás, mas agora parece que vai para os Estados Unidos passar por um processo de desintoxicação. Isso mesmo, pra quem não se lembra, no dia 26 de setembro ele foi preso aqui no Rio de Janeiro por porte ilegal de arma, e aquela situação já foi toda meio polêmica, porque na hora que ele foi abordado pela polícia, primeiro ele negou que não tinha arma, depois ele aceitou, foi preso, e pagou uma fiança de 4 mil reais pra deixar a prisão, e quando ele saiu foi um momento assim meio tenso, porque ele saiu criticando os repórteres que estavam presentes no local, chamou os repórteres da imprensa de urubus, entre outras ofensas, e falou que ele estava com uma arma porque ele estava se sentindo ameaçado no Rio de Janeiro, ele aí debochou do Rio de Janeiro ser um lugar perigoso, e ficou por isso. Logo depois, o assessor dele, ele informou que ele foi internado numa clínica de reabilitação, e ele se desculpou pelo tratamento do alemão com a imprensa, e agora ele anunciou nesse último domingo que ele vai passar por esse período de desintoxicação, e ele se desculpou novamente pelo tratamento com a imprensa, a família, aos amigos, pela postura que ele teve na situação.